32 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. E essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Antes de fazer a leitura da correspondência, nós queremos registrar a presença no nosso plenário do presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, o vereador Cláudio Prats, que está aqui, seja bem-vindo. Se quiser participar conosco da reunião, nós fazemos a questão da sua presença. Ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica e Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil, de Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos 8.518, 9.440, 9.442, 9.451 e outros que estão constantes aqui no ofício encaminhado. Publicados no Diário Legislativo em 8 de 3 de 2018, informando que quanto aos repasses pendentes na área da saúde, é de conhecimento público e notório que o Estado passa por graves dificuldades financeiras e que tem levado os gestores à tomada de medidas imprescindíveis para a preservação da continuidade do serviço público. Nessa conjuntura, foi editado o Decreto 47.101 de 2016, aprovado pela Mesa da Assembleia, que reconheceu o estado de calamidade pública de ordem financeira no âmbito do Estado. A situação excepcional, supramencionada, ocasionou a indisponibilidade financeira da Secretaria de Saúde para pagamento de todos os programas, convênios e repasses já formalizados. Na tentativa de garantir a manutenção dos serviços públicos essenciais, a Secretaria foi compelida a otimizar o custeio e o investimento no âmbito da saúde, aportando os escassos recursos financeiros disponíveis aos programas tidos como prioritários. Não obstante, a Secretaria vem se empenhando no substancial adimplemento de seus deveres. Desse modo, na medida em que forem disponibilizados recursos financeiros para a saúde, as obrigações serão cumpridas com a maior brevidade possível. Ofício do senhor Lisandro Carvalho de Almeida Lima, onde chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos 1744, publicados no Diário do Legislativo, em 23 de junho de 2018. Em meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, convidando para a audiência pública a ser realizada no próximo dia 10, às 16 horas, para debater a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, em comemoração do Dia Nacional do Sistema Braille, e a atual situação do Instituto Rafael, do Instituto São Rafael e seus alunos, tendo em vista a política governamental de inclusão de alunos com deficiência na rede regular do Estado. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 4.847, de 2017, em turno único, o qual designa como relator o deputado doutor Wilson Batista. Passa essa primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Muito bem. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2.282, em turno único, em primeiro turno, que institui a política estadual de combate à obesidade das outras providências. Nós somos o relator deste projeto e é de atoria do deputado Gustavo Correio, projeto de lei resultante do desarqueivamento do projeto de lei 805, de 2011, que institui a política estadual de combate à obesidade das outras providências e foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e de Saúde para receber e parecer. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame para eliminar, constitui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição e na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta Comissão para receber e parecer quanto ao mérito em cumprimento ao disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. Estou fazendo uma detalhada análise do projeto. Nós somos pela aprovação do projeto de lei número 2.282, de 2015. Na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentada com a aprovação do substitutivo número 2, fica prejudicada o substitutivo número 1. Substitutivo número 2, institui a política estadual de prevenção e tratamento do sobrepeso e da obesidade. Fica instituída a política estadual de prevenção e tratamento do sobrepeso e da obesidade. A política estadual de prevenção e tratamento do sobrepeso e da obesidade observará as seguintes diretrizes. Garantia do direito humano à alimentação adequada, atendimento integral e multiprofissional à pessoa com alterações do estado de saúde decorrente do sobrepeso e da obesidade. A integração com outras políticas estaduais e nacionais relativas à segurança alimentar e nutricional e à promoção à saúde. Participação da apresentação de entidades da sociedade civil no controle e no monitoramento da execução da política de que trata essa lei. E o artigo 3 são objetivos da política estadual de prevenção e tratamento do sobrepeso e da obesidade. Estimular a prática de hábitos de alimentação saudável e atividade física regular. Capacitar de forma contínua profissionais gestores de saúde para atenção à pessoa com sobrepeso e obesidade. Divulgar para a população informações sobre a prevenção do tratamento do sobrepeso e da obesidade, bem como sobre as possíveis consequências do excesso de peso para a saúde. Estimular o aleitamento materno como forma de prevenir a obesidade infantil. Promover ações de prevenção do sobrepeso e da obesidade voltadas para as crianças e os adolescentes. Incentivar a celebração de parcerias e convênios com entidades da sociedade civil e com outras entes e com outros entes do poder público, visando a prevenção e tratamento do sobrepeso e da obesidade. Estimular a realização de pesquisas e estudos sobre a ação com sobrepeso e obesidade. E estimular a utilização de locais públicos para a realização de ações voltadas para a prevenção do sobrepeso e da obesidade e promover medidas de controle da exposição de produtos altamente calóricos à venda nos supermercados e estabelecimentos similares, para que fique fora do alcance de crianças. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. É o nosso parecer, em votação, o parecer. Em discussão, o projeto, o parecer. Em votação, o parecer, os deputados que aprovam e merecem como se encontram, está aprovado. O próximo projeto é o projeto de lei 3.171 de 2015, primeiro turno, que regulamenta a exposição de bebidas alcoólicas para o público consumidor no mesmo espaço físico contigo à bebida não alcoólica, inferior a 0,5 graus. É do deputado Antônio Jorge e o relator, o deputado Bonifácio Mourão. Doutoria do deputado Antônio Jorge. O projeto em epígrafo dispõe sobre exposição de bebidas alcoólicas para o público consumidor em locais específicos, distintos dos destinados a bebidas não alcoólicas e a outros produtos. Fundamentação. O projeto em exame visa restringir a exposição de bebidas alcoólicas nos pontos de venda do Estado a locais exclusivos, determinando que os componentes e efeitos colaterais desses produtos sejam apresentados de forma visível. Dispõe ainda que nos estabelecimentos que operam na forma de autosserviço, como supermercados, lojas de conveniência, padarias e afins, as bebidas alcoólicas sejam expostas ao lado de aviso alertando que é crime dirigir sob efeito de álcool, bem como vender bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, e que esses crimes são puníveis com detenção. Segundo o autor da proporção, o uso de álcool pode ocasionar mais de 200 doenças, entre elas a cirrose hepática e alguns tipos de neoplasia, além de estar relacionado ao aumento dos casos de violência e de acidentes, principalmente dos jovens. De fato, já é comprovada a associação entre o uso abusivo de álcool e doenças agravos à saúde. Para o deputado, um dos fatores propulsores do uso de bebidas alcoólicas é a propaganda que estimula o consumo por meio de mensagens que associam a ingestão da substância a esterótipos de sucesso. A regulamentação da publicidade e da comercialização de bebidas alcoólicas tem, portanto, influência direta no comportamento das pessoas. Outros exemplos de normas que podem reduzir o consumo de álcool são as leis que estabelecem preço e taxação de bebidas alcoólicas, que impõem uma idade mínima à compra de álcool, que limitam as horas de funcionamento de bares, que limitam a hora e o lugar em que bebidas alcoólicas podem ser servidas ou compradas. Entendemos que a restrição da venda de bebidas alcoólicas a espaços exclusivos, proposta no projeto de lei em apreço, é medida oportuna, uma vez que torna mais consciente o consumo de álcool, sem, contudo, interferir na liberdade de escolha dos indivíduos. O projeto em análise está em consonância com a política nacional sobre o álcool e com as políticas internacionais mais modernas de prevenção ao consumo do álcool e merece, portanto, prosperar nesta casa legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, entendeu que o Estado detém competência concorrente para legislar sobre produção e consumo, bem como sobre proteção e defesa da saúde. No entanto, considerou desnecessária a fixação ostensiva de advertência de que dirigir sobre a influência de álcool e vender bebidas alcoólicas para menores de 18 anos são crimes puníveis com detenção. Haja vista que a Lei Federal nº 9.294, de 1996, já disciplina a matéria de forma detalhada. Diante disso, apresentou o substitutivo nº 1. Concordamos com o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça quanto à desnecessidade de fixar as informações mencionadas, mas apresentamos o substitutivo nº 2 ao projeto em análise para eliminar redundâncias no texto dos artigos 1º e 2º no texto do substitutivo nº 1. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.171, de 2015, na forma do substitutivo nº 2, apresentado a seguir. Com a aprovação do substitutivo nº 2, fica prejudicado o substitutivo nº 1. Substitutivo nº 2 dispõe sobre a exposição e a comercialização de bebidas alcoólicas. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas no sistema de autosserviço, como supermercados, lojas de conveniências, padarias e similares, disporão de um local específico para a exposição e comercialização dessas bebidas, distinto daqueles destinados à venda de bebidas não alcoólicas e outros produtos, com a fixação de sinalização. Artigo 2º. O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Esta lei, artigo 3º, esta lei é de vigor na data de sua publicação ao parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Bonifácio Mourão. Em discussão, pode ser? Para discutir. Para discutir, deputado Antônio Jorge. Deputado presidente Carlos Pimenta, deputado Mourão, agradeço muito a diligência e o trabalho em relação ao relatório, agradecendo o seu posicionamento final. E eu queria merecer atenção para algumas poucas palavras em relação a esse projeto. Nós temos um desafio global, que é o enfrentamento do fenômeno crescente do abuso de substâncias, sejam elas listas ou ilícitas. Talvez, do ponto de vista econômico, epidemiológico, nosso desafio com as drogas listas, incluindo o álcool, seja até maior do que o das drogas ilícitas. Na questão do álcool, o Brasil está na contramão do mundo. Enquanto o mundo cria regramentos para que cada vez mais o uso seja consciente, o uso seja regrado e consciente, no Brasil nós vivemos uma liberalidade do ponto de vista da propaganda, das regras de consumo, e não por outros motivos, deputado Mourão. Cresce na faixa etária dos jovens muito mais o consumo do que em outras faixas etárias. Toda a tentativa da indústria, principalmente da indústria cervejeira, é no sentido de induzir o consumo pelos jovens, fazendo sempre a associação de que o consumo está ligado às situações de bem-estar, ou sexistas, de êxito, de esporte. Na realidade, nós temos no Brasil uma direção de que o poder público, através das concessões de rádio e TV, vem incentivando um uso cada vez mais inconsciente dos riscos da bebida alcoólica. Nós não temos uma postura moral nessa agenda, nem mesmo proibicionista, eu mesmo utilizo bebida alcoólica. O que nós defendemos é que, do ponto de vista social e sanitário, tem que haver uma consciência crescente de que o álcool é uma substância psicoativa que traz dependência e malefícios usados incorretamente. E não é para jovem, e não é para criança. Então, nós precisamos, através de dois eixos, que é onde nós temos chance de reduzir o consumo global de substâncias, que é o eixo da limitação das propagandas, que no Brasil, infelizmente, nós temos perdido essa briga, a despeito de todas as evidências do componente aético das propagandas de bebidas alcoólicas, da excepcionalidade da lei que colocou a cerveja como não bebida alcoólica para fim de propaganda, e um outro eixo é criar dificuldades de acesso. E isso o mundo civilizado fez. Nós vamos para qualquer país, até mesmo na América do Sul, há mais regramento do que aqui no Brasil, mas, se você for nos Estados Unidos e comprar lá uma garrafa de cerveja ou um uísque, ao sair na rua, na calçada, ela tem que estar no invólucro. Você não pode fazer propaganda da bebida alcoólica. Muitos países não admitem a bebida alcoólica na calçada. Muitos países têm regramento de horário para fechar os bares. O consumo per capita dos ingleses de cerveja talvez seja o maior do mundo, mas o pub, meia-noite, para de servir. Eles entenderam aquela sociedade que não é proibir, mas é preciso regrar a bem da sociedade. E teve efeitos positivos na violência, coisa de já, de quase um século. Muitos países já fizeram o que nós estamos propondo nessa lei, que é uma coisa muito pequena, mas que aponta para uma direção, que é dizer, olha, bebida alcoólica é uma coisa, refrigerante e suco é outra coisa. E, no Brasil, nas gôndolas dos supermercados, nas exposições, nos pontos de autoatendimento, está tudo junto, misturado. Isso induz a criança, induz ao jovem uma facilitação, uma ideia de que não há uma grande diferença. Uma Coca-Cola ou uma cervejinha é preciso resguardar as diferenças. Nós fizemos o dever de casa, com muito êxito, no cigarro. Criamos muitas leis de restrição de acesso. Olha, não pode fumar no restaurante, agora não pode fumar no veículo coletivo. E essas restrições de acesso ao tabaco, junto com outros códigos legislativos, e, principalmente, uma massiva campanha pelo fim das propagandas em rádio e em TV, reduziu o consumo do tabagismo no Brasil em 30%. O cigarro é a primeira causa de morte evitável no câncer de pulmão. Então, imagina quantas vidas foram salvas. Ninguém foi proibido, não fizemos um rito moral na questão do cigarro, mas se criou constrangimentos de acesso e uma consciência coletiva de que o cigarro é uma substância que não tem nada de glamourizadora, que não tem nada, ela é, na realidade, uma substância que traz adição e malefício. A mesma coisa tem que fazer na bebida alcoólica, sem excluir os aspectos culturais que nós bebemos, fazemos as nossas celebrações, mas não podemos continuar associando a bebida alcoólica a absurdáveis. Isso é hipócrita e atende o interesse da indústria e não da sociedade. Separar as substâncias etílicas das não etílicas nos postos de venda é um passo inicial de um conjunto de ações que precisamos para fortalecer essa consciência que bebê não é proibido, mas bebê tem consequência, e não é para criança e para jovem. Por isso que eu agradeço muito, é uma causa muito cara para mim, enquanto sanitarista, por isso que eu agradeço muito o parecer de vossa excelência e torço para que o projeto vá logo ao plenário. Eu, para continuar a discussão, mas eu também queria participar da discussão, primeiro, para parabenizar o deputado Antônio Jorge pela propositura desse projeto. Realmente, há um descontrole muito grande aqui no Brasil. Mal, mal, a gente chega no supermercado, você vê lá uma plaquinha pequenininha, proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Mal, mal. E eu já reparei que, em alguns supermercados, mesmo aqueles que têm essa plaquinha, nem todos têm essa placa, deveriam ter essa plaquinha, mesmo aqueles que têm a placa, quando chegam no balcão, na hora que você está passando ali, não se exige nada, às vezes está passando uma garrafa de cerveja, uma bebida com o teu alcoólico até mais forte, e a balconista vai simplesmente passando, e ela não está instruída, ela não está preparada, ela não está orientada para pedir, na dúvida se um jovem tem ou não tem 18 anos, não está preparada para pedir um documento. Olha, eu queria esse documento, você está levando uma bebida alcoólica, é proibida a venda para menores de 18 anos. Eu não vi isso em nenhum local. E acredito que, se existe algum estabelecimento comercial que age dessa maneira, que, diferentemente dessa maneira, que é o habitual, são poucos. Bom, isso é um aspecto. Mesmo eu estava vendo, assistindo televisão, e no intervalo de um programa lá, um programa esportivo, eu ouvi uma propaganda do Neymar fazendo propaganda de uma bebida alcoólica. Ora, Neymar hoje é um espelho para a juventude, é um jovem que tem uma responsabilidade social muito grande. São inúmeros, eu não vi o Neymar beber na bebida alcoólica, mas ele estava batendo a bolinha ali, e, de repente, aparece o promotor daquela propaganda, que era uma empresa que estava vendendo um determinado tipo de bebida alcoólica, uma cerveja. não vou falar o nome, não, porque não vale nem a pena falar o nome dessa cerveja. Mas isso mostra claramente que, no Brasil, não há nenhum controle. Quer dizer, as crianças acham bonito o Neymar bater a bola, é um craque, é uma pessoa que tem servido de espelho para milhões de crianças. Quando ele corta o cabelo, ou ele pinta o cabelo, você vê imediatamente uma pessoa cortando o cabelo, igual o Neymar. Não é só no Brasil, não. No mundo todo. Isso está acontecendo. Agora, imagina o Neymar batendo na bolinha e fazendo propaganda de uma bebida alcoólica. Então, isso aqui não há nenhuma proibição. Você chega aí, como o seu projeto está deixando muito claro, você chega em uma exposição, você vê ali a venda de sucos, a venda de refrigerantes, de bebidas saudáveis à saúde, e imediatamente você vê ali a bebida vendendo cerveja, vendendo uísque, vendendo vinho, vendendo vodka, qualquer tipo de bebida alcoólica. Não há controle. É aquela ganância por vender mais, por sair à frente em uma determinada bebida alcoólica. Então, o seu projeto, Antônio Jorge, ele é muito bom. Ele tem um foco social muito bom. Agora, vamos lutar para que seja aprovado aqui na casa, vamos tentar acelerar esse projeto, mas depois nós vamos ter uma outra missão, que é a missão de se fazer cumprir as leis. Porque nem toda lei, você que está nos ouvindo aí, você mineiro, mineira, quando você vota um projeto de lei, ele se torna lei, nós não temos a garantia de que o governo vai fiscalizar, não. Na verdade, a maior parte das nossas leis, elas não são aplicáveis. Elas são promulgadas, mas não são regulamentadas pelo governo. Essa casa aqui, ela é um depositário de peças de leis que, para o poder, é importante, para a sociedade é importante, mas para a aplicação dela, a fiscalização dela, não tem nenhuma importância. Então, é o esvaziamento que a gente tem no poder legislativo. Ora, diferente de outros partidos, quando se faz uma lei, o governo, ele é obrigado a cumprir aquela lei, a fiscalizar a lei, aqui não é obrigado a fiscalizar a lei. Então, o seu projeto é muito importante, nós vamos nos comprometer em cobrar a aplicabilidade dessa lei, para que ela possa ter ação, ter uma força junto aos estabelecimentos comerciais e possa ser aplicada. E isso aí cabe a cada um de nós. Porque se a gente chegar no supermercado e ver, olha, está vendendo bebida alcoólica junto com bebidas não alcoólicas, bebidas saudáveis. Você vai procurar o gerente? Eu vou fazer isso. Eu vou procurar o gerente. Espera aí. Você conhece que existe uma lei aqui no Estado de Minas Gerais que proíbe a exposição de bebida alcoólica? Deveria ter, inclusive, um local isolado, com a plaquinha, bebidas alcoólicas. Então, vai lá e compra, não na exposição normal. Porque toda vez que você está no supermercado, você vê ali uma mãe e uma criancinha acompanhando a mãe, eles fazem questão de estar no carrinho, de levar o carrinho, de empurrar o carrinho, de comprar as coisas, e está vendo ali a exposição. E são as propagandas mais bonitas que tem, são as propagandas de bebida alcoólica e de cigarro, infelizmente. Então, eu queria cumprimentá-lo, cumprimentar o Morão pelo relatório. Faz parte também da própria história dessa casa. Essa casa está tomando uma posição importante. E eu vou fazer a minha parte. Você também tem que fazer a sua parte. Ir no supermercado, reclamar do gerente, falar que não pode ter bebida alcoólica misturada com outro tipo de bebida. Se nós não fizermos isso, não vai ter aplicação nenhuma. A sociedade tem que entender que nós fazemos as leis, mas quem tem a obrigação de seguir as leis e fiscalizar as leis é a própria sociedade. Se não, o que adianta a gente estar aqui? Vamos fazer a lei, não? Vamos ficar aqui fazendo outras coisas, vamos aqui discutir, bater boca contra algum outro assunto, ir lá no plenário, votar ou não votar as matérias, mas nós vamos fazer a nossa lei, nós temos que fiscalizar, e você, mineiro e mineiras, você tem que fiscalizar as suas leis, porque é a sua família, é o seu filho, é que vai sofrer as consequências de uma lei bem feita, mal aplicada e mal fiscalizada. Ainda antes da intervenção, deputado Mourão, se me permite, presidente, há uma especialização, uma profissão, que é o pessoal da área de marketing especializado em montagem das gôndolas, em promoção de venda no ponto, no varejo. É uma coisa sofisticada, que leva em consideração aspectos neurolinguísticos, psicologia. Quando a indústria cervejeira, vinte e tantos anos atrás, a indústria de bebida alcoólica, fez um estudo e viu que a vodka estava na moda entre os jovens, mas a gente já tinha a lei de 96, que vedava propaganda de bebida alcoólica em horário diurno, se fossem bebidas acima de 13 graus, a indústria, então, bolou o ice, que é uma mistura de algum cítrico com a vodka, no limite ali de 11, 13 graus. E produziu isso com uma fortíssima propaganda vinculada ao jovem. Então, passou-se a consumir vodka em volumes maiores, não da vodka pura, mas da vodka diluída e com foco no jovem. E a sofisticação da indústria mostrava sempre os ice, até pelo nome, os ice, quer dizer, como uma coisa muito refrescante. Sabe aonde eles colocaram nas gôndolas as vendas dos ice e as cores dos primeiros ice, qual que eram? As mesmas cores dos... Não é para chamar de drops, como é que chamam aí dos... Não, não, das pastilhas, dos hauls. Então, ali estava o hauls, que é para melhorar o ar, refrescante, e a bebida alcoólica do lado, mesmo padronização de cor, a mesma ideia imaginária de que é uma coisa refrescante. Então, você veja, há uma sofisticação muito grande, e eu, debatendo esse assunto aqui, muita gente achou uma medida muito sem sentido, faz sentido só separar a bebida alcoólica, faz sentido, a indústria é muito sofisticada, o marketing é muito sofisticado, e essa lei será um duro golpe nessa turma, porque afasta a criança que vai buscar o refrigerante da visão de que é natural refrigerante e cerveja ser a mesma coisa. Então, tem aí uma mensagem muito forte que, reproduzida subliminarmente muitas vezes, ajuda a formatar um novo comportamento. Só para completar nosso relatório, senhor presidente, se a senhora se permite. Primeiro, nós que agradecemos a vossa excelência por nos dar essa oportunidade de aparecer sobre um projeto tão importante. E a vossa excelência, deputado Antônio Jorge, por, em meio à restrição legislativa que nós temos aqui no Estado, em todos os Estados brasileiros, descobriu um projeto tão interessante e de abrangência tão grande. Nós, e vossa excelência, nas suas primeiras abordagens, considerações, vossa excelência falou que há um interesse maior na divulgação da indústria e não da sociedade. E hoje nós teremos um julgamento, no Supremo Tribunal Federal, um julgamento histórico, onde estão em conflito o interesse da sociedade e o interesse de uma pessoa, que se assemelhe um pouco ao que a vossa excelência está falando. Entre o interesse da sociedade e o interesse individual, precisa prevalecer o interesse da sociedade. E é o que a vossa excelência falou e frisou bem durante o seu projeto. Claro, eu não preciso mais de entrar no conteúdo, porque tanto a vossa excelência quanto o deputado Carlos Pimenta, médicos que são, que sabem mais do que aqueles que não têm o mesmo conhecimento dos problemas reais que podem atingir a saúde da pessoa decorrente do consumo descontrolado do álcool. E vossa excelência, no seu projeto, visou principalmente a proteção dos jovens e das crianças, por isso o seu projeto tem um valor maior ainda, para que tanto o jovem quanto a criança não vejam lá na vitrine, seja de supermercado, seja de onde for, padaria, seja de onde for, não vejam que há igualdade entre aquelas duas libidas. Então, na verdade, o projeto tem muita importância. O deputado Carlos Pimenta chamou a atenção também sobre a aplicação da lei. Nós temos centenas de milhares de leis nesse país e a grande maioria não é aplicada. Então, nós temos que bater juntos, como fizeram os dois deputados aqui, para que esta lei, sendo publicada e com certeza será aprovada e publicada, com certeza ela deverá ser aplicada e respeitada por todas as pessoas e nós temos a obrigação, temos o dever de ajudar nesse sentido. Muito obrigado. Eu queria também sugerir, Antônio Jorge, quem sabe a gente, ele está sendo votado em primeiro turno, e nesse intervalo do primeiro para o segundo turno, a gente poderia propor um debate aqui na Comissão de Saúde, convidando aí essas grandes redes, supermercados, de atacados, de varejo, para que a gente possa fazer esse debate e eu acho que seria muito importante, a gente vai primeiro conscientizar aí quem tem essa exposição, quem é responsável pelo layout dentro dos supermercados, para que ele possa se sensibilizar, entender de que a lei vai ser votada e ele começar a se preparar para isso, porque senão daqui a pouco estão acusando a gente de tentar prejudicar o comércio. A crise está muito forte, deve vir a Assembleia, vem um projeto desse aí, está atrapalhando, e a verdade não é essa. Então, eu queria sugerir que V. Exª se apresente um requerimento para a gente propor um grande debate aqui a respeito de vendas de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais. Em votação, o parecer aos deputados que aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. Projeto de Lei 4.435, do deputado Antônio Jorge, que dispõe sobre a política de atendimento ao portador da doença de Parkinson no Estado e estabelece diretrizes para atenção a ele. Hoje é o dia nacional do Parkinson, não é? Hoje é? É, exatamente hoje. É uma homenagem. Então, é uma homenagem aí. O projeto de lei de V. Exª, de atoria do deputado Antônio Jorge, o projeto de lei em tela dispõe sobre a política de atendimento ao portador da doença de Parkinson no Estado e estabelece diretrizes para atenção a ele. A nossa conclusão do nosso relatório, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4.435 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Eu faço questão de fazer a leitura desse substitutivo, mesmo porque, como eu disse, hoje é o dia nacional de luta e de apoio aos doentes com a doença de Parkinson. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta que fica instituída a política estadual de atenção à pessoa com doença de Parkinson. Artigo 2º. A política estadual de atenção à pessoa com doença de Parkinson observará as seguintes diretrizes. Garantia de acesso ao atendimento integral e multiprofissional à pessoa com doença de Parkinson, observados os princípios da dignidade da pessoa e da não discriminação. Atenção humanizada à pessoa com doença de Parkinson, estruturação da rede de atenção à pessoa com doença de Parkinson de forma intersetorial, integrada, sistemática e coordenada. Garantia de participação de representantes de entidades da sociedade civil no controle e no monitoramento da execução da política de que trata essa lei. Garantia de privacidade das informações relativas aos pacientes com doença de Parkinson em todas as etapas dos atendimentos. Artigo 3º são objetivos da política estadual de atenção à pessoa com doença de Parkinson. Elaboração e divulgação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para a atenção às pessoas com doença de Parkinson. Utilização periódica da lista de medicamentos utilizados para o tratamento da doença de Parkinson na rede pública de saúde do Estado. Otimização da logística de realização de exames da entrega de medicamentos aos pacientes com doença de Parkinson em especial aos municípios de pequeno porte. Capacitação continuada de profissionais gestores da saúde para a atenção à pessoa com doença de Parkinson. Incentivo à celebração de parcerias e convênios entre o poder público e entidades da sociedade civil para a prestação de serviços de atenção à pessoa com doença de Parkinson nas áreas de saúde e assistência social nos termos estabelecidos em regulamento realização de fóruns locais estadual para debater e elaborar o conjunto de ações e medidas necessárias para a implementação da doença de que trata esta lei e divulgação de informações para a população sobre o diagnóstico e o tratamento da doença de Parkinson. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. É este o relatório em discussão o relatório. Está discutido. Está discutido, deputado Antônio Jorge. Na realidade, agradecer muito a vossa excelência, o substitutivo, o competente e diligente relatório, dizer que este projeto é uma resposta a um processo de trabalho dessa casa. Nós tivemos uma ou duas audiências públicas sobre o tema, recebemos vários especialistas e esses especialistas. E esses especialistas nos deram vários inputs para a construção desse projeto. Não cabe ao legislativo propor programas específicos, ações que cabem ao executivo, mas cabe ao legislativo tratar das políticas de Estado, tratar das balizas por onde o executivo vai transitar na oferta de serviços. e essa lei traz esse contributo de que o Paxon passa a ter balizas que o governo se obriga a transitar em relação a esse agravo. Nós teremos, deputado Carlos Pimenta, até 2030, teremos dobrado o nosso número de portadores de Paxon no Brasil. Com o envelhecimento da população, nós temos, e que é uma questão saudável, boa, a nossa expectativa de vida aumenta, mas aumentam também as doenças crônico-degenerativas, entre elas o Paxon. E o Paxon estava, em algum momento, até dentro da classificação de doenças raras, e isso é um equívoco. O Paxon tem uma prevalência muito alta na população geral, não é um quadro tão fácil o diagnóstico, é claro o diagnóstico em estágios avançados, mas tem um início muito insidioso, muitas vezes, de forma clínica, amorfas, custa vir o diagnóstico e a pretensão de uma política de atenção Paxon é que nós possamos, entre outras coisas, ter, através de ações do governo, cada vez mais capacitação para a atenção primária, orientação aos profissionais de saúde, para o diagnóstico precoce, intervenção precoce, que garantiria um retardo da doença, uso de substâncias e drogas mais custo-efetivas para a sociedade e para os pacientes, melhoria de qualidade de vida. Então, o Paxon tem um enorme impacto sobre as famílias, sobre a economia, e não vem merecendo, de fato, a prioridade, entre tantas prioridades, que, de fato, a saúde é tão ampla, mas eu fico muito feliz em ter recebido esse projeto numa construção horizontalizada com a sociedade. queria muito agradecer aqui as associações de portadores, de familiares, e acho que é um bom exemplo do quanto a casa legislativa é importante quando ela é permeável à sociedade. Essa foi uma demanda trazida pela sociedade civil organizada, partilhada com os técnicos, abraçada pelo legislativo, e que vira agora uma lei para o povo mineiro. Então, muito obrigado pelo parecer. Continua a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, está aprovado. Passa-se a segunda fase da aula do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. São dois requerimentos na pauta. Requerimento 10.414, requer seja o encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, pedido de providências com vistas à realização do procedimento indicado para série aparecida da Silva Trigueiro, é uma dermolipectomia abdominal não estética, conforme laudo aprovado em 12 de 8 de 2017, na URB Camposales, bem como cópia do laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar. do autor, Comissão Extraordinária das Mulheres. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, mandem-se como se encontra, aprovado. Requerimento 10.415, requer seja encaminhado à Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, pedido de informações sobre o número de médicos ginecologistas que atuam nas unidades básicas de saúde e existência de demanda por mais profissionais no município e o quantitativo necessário para suprir essa demanda caso exista. Comissão Extraordinária das Mulheres, em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Nós teremos a terceira fase, que é o recebimento, que seria a discussão e votação. Não, não. Seria a prestação de contas do quadrimestre de 2018, primeiro quadrimestre de 2018, com a presença do secretário, o Nailton Sebastião Moreira da Cruz. Ele entrou em contato conosco, solicitando que pudéssemos agendar uma outra data. Ele está ainda consolidando as informações. Então, nós estaremos posteriormente remarcando a data de apresentação do primeiro, do relatório do primeiro quadrimestre de 2018. Requerimento. Sentir, senhor presidente da Comissão de Saúde, o deputado que subscreve, a quer de vossa excelência nos sistemas regimentais, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas para debater as medidas instituídas pelo projeto de lei 3.171. que dispõe sobre a exposição de bebidas alcoólicas para o público consumidor em locais específicos distintos dos destinados a bebidas não alcoólicas e a outros produtos. em votação requerimentos os deputados que aprovam como se encontram está aprovado o requerimento. Passando à terceira fase da aula do dia que compreende o servimento da discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento nós temos requerimentos para serem votados requerimento do deputado Noraldino Júnior o deputado que subscreve aqui a de vossa excelência nos termos do artigo 233 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado da saúde pedido de informações sobre o hospital regional de juiz de fora a fim de que preste informações quanto às obras a instrumentalização e o custeio de operação primeiro qual a situação das obras do hospital regional de juiz de fora qual a previsão de finalização qual o valor já aportado até a presente data nas referidas obras qual o valor necessário para a finalização das obras após a conclusão das obras quais são os valores previstos para equipar e instrumentalizar o hospital regional de juiz de fora para funcionamento em plena operação e qual a previsão de recurso necessária para o custeio da operação do hospital regional de juiz de fora qual será a fonte de recurso para a operação em votação requerimento deputado Noraldino os deputados que aprovam como se conta aprovado também do deputado Noraldino também do deputado Dalmo Ribeiro da Silva não requerimento do deputado Dalmo Ribeiro da Silva o deputado que subscreve aqui é de vossa excelência no sistema do artigo 1002 de mento interno seja realizado a audiência pública da comissão de saúde para debater os efeitos das leis estaduais número 22440 de 21 de dezembro de 2016 que dispõe sobre a obrigatoriedade de as indústrias de medicamentos hortas e próteses equipamentos e implantes declararem as relações com profissionais de saúde de qualquer natureza que configurem potenciais conflitos de interesse e o a lei 22.921 de 12 de janeiro de 2018 que dispõe sobre a obrigatoriedade das pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela realização de eventos destinados a profissionais de saúde informarem nas peças publicitárias e na programação as relações de qualquer natureza que possam configurar conflitos potenciais de interesse então ele está pedindo uma audiência pública para debater essas duas leis que já foram aprovadas são projetos de lei ou são leis estaduais são leis estaduais em votação o requerimento do deputado Dalmos o deputado que aprova permaneça como se encontra está aprovado requerimento do deputado Noraldino o deputado que ele subscreve é que a de vossa excelência nos termos do artigo 273 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado de saúde pedido de informações sobre o hospital regional de fora a fim de que preste as seguintes informações primeiro os valores pagos até hoje as empresas executoras das obras do hospital regional de fora correspondem realmente ao serviço prestado as medidas os materiais e a qualidade correspondem ao contratado existiu ou existe controle interno do hospital do governo do estado para fiscalizar a corrente aplicação dos recursos empenhados a indício de regularidades na execução dos projetos já que solicito cópias das avaliações realizadas se houver segundo segundo divulgado pela imprensa conforme mostrado abaixo foram gastos até o momento 70 milhões 699 mil com hospital regional de juiz de fora de juiz de fora em julho de 2010 o convênio previa apenas 42.905 mil reais também segundo a mesma reportagem apenas 70% da estrutura está pronta qual o motivo desse excesso de recursos desempenhado e de outro tanto previsto em relação ao projeto inicial que fala o site das notícias que foram e foram vinculadas 3. o convênio teve um termo aditivo se sim qual o valor do mesmo 4. os pagamentos efetuados foram feitos de acordo com as medições de prestação de contas este o requerimento do deputado Noraldino Júnior em votação requerimento os deputados que a própria manda esse como segundo está aprovado requerimento do deputado Bonifácio Mourão o deputado quem subscreve é que é de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a audiência pública desta comissão no município de Governador Valadares para debater a situação da saúde pública no vale do Rio Doce e Mucuri especialmente atenção primária cirurgias eletivas e os atrasos por parte do Estado nos repassos de recursos ao município em votação requerimento os deputados que a própria manda esse como segundo aprovar nós temos aqui um requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes solicitando que seja realizada a audiência pública dessa comissão para receber a Associação de Parkinsonianos de Minas Gerais com a final de debater a doença de Parkinson no dia 11 de abril em celebração do dia mundial e do dia e do dia no município de Belo Horizonte de conscientização da doença de Parkinson nós temos um requerimento no mesmo sentido aprovado tratado do dia 17 de maio de 2017 do deputado Antônio Jorge e que já foi aprovada a proposição então nós faremos a anexação desse requerimento do Dalmo ao requerimento do Antônio Jorge estaremos marcando com os proponentes os autores dos dois requerimentos a data a ser realizada o requerimento de nossa autoria nós passamos a presidência ao deputado Bonifácio Mourão para que faça a leitura do requerimento o deputado que se escreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a audiência pública nesta comissão para discutir com a associação capelinense de apoio aos portadores de câncer ACPAC a possibilidade de construção do hospital do câncer no município de Capelinha em votação o requerimento senhor presidente só para só para poder para falar o deputado Carlos Pimenta nós recebemos por favor nós recebemos essa solicitação do presidente da mesa diretora da câmara municipal de Capelinha o vereador Gedalvo companheiro amigo Gedalvo assinado por toda por toda a câmara municipal por todos os vereadores da câmara municipal de Capelinha nos fazendo essa solicitação eu estamos apresentando o requerimento e nós vamos realizar essa audiência pública aqui na casa sim mesmo porque a cidade de Capelinha ela é uma cidade polo daquela região Antônio Jorge conhece bem na gestão do deputado Antônio Jorge como secretário de Estado da Saúde nós tivemos oportunidade de discutir e de levar para aquele município um centro viva a vida e também foram aportados recursos importantes no hospital municipal que atende toda aquela micro região na verdade a micro tem três sedes é a única micro região de Minas que tem três sedes é Capelinha Minas Nova e Turmalina e ali foram distribuídos os serviços e uma delas tem o serviço de hemodiálise na outra delas tem o serviço de atenção à saúde da mulher através do Viva a Vida que é em Capelinha e foram estrategicamente distribuídos os serviços e funcionou e funciona embora sejam municípios diferentes mas são muito pertos um do outro e muito interligados e uma das grandes necessidades de toda aquela região do Jequitinhonha é o atendimento o suporte a atenção ao paciente com câncer nós estamos vivendo aqui em Mourão em Minas Gerais um problema muito sério aliás dois problemas sérios o primeiro problema é o paciente com doença renal crônica renal grave que precisa de hemodiálise são alguns serviços que foram implantados mas existem cidades que às vezes tem 10 pacientes 15 pacientes e os prefeitos hoje eles são obrigados a transportar esses pacientes às vezes até 300 quilômetros imagina um paciente que já é debilitado pela doença renal crônica depois de dois dias sem fazer hemodiálise três dias tem que colocar esse paciente num carro muitas vezes não muito confortável em táxi e mandar 200 quilômetros 300 quilômetros então esse é um problema o outro problema é o paciente comportador do câncer porque esse paciente precisa fazer uma quimioterapia ele precisa fazer uma radioterapia ele precisa ter um atendimento de um médico especializado e na grande maioria das vezes esses serviços eles estão muito distantes das suas cidades de origem o doente renal crônico às vezes um pouquinho menos uma cidade aí com 40 mil habitantes hoje já comporta dependendo da localização dela um serviço de hemodiálise mas o paciente que precisa fazer um tratamento do câncer ele tem que sair muitas vezes lá do Jequitinhonha e vir para Belo Horizonte e vir para Montes Claros e o estado não disponibiliza não tem nenhum programa de transporte desses pacientes e vem agora a Câmara Municipal de Capelinha em boa hora já existia essa ideia já existe a vocação dos gestores municipais em ter esse serviço nos seus municípios e são serviços que não dão prejuízo vamos dizer assim entre aspas ao SUS porque são serviços que são remunerados não são bem remunerados mas são serviços que existem empresas de CNPJ que querem instalar o serviço ter o tratamento da quimioterapia do tratamento clínico até um serviço de radioterapia então o Capelinha em boa hora e de uma maneira muito verdadeira ela está pleteando eu queria então fazer minha homenagem à Câmara Municipal de Capelinha ao vereador Gedal aos vereadores que assinaram esse documento nós vamos realizar essa audiência se possível em Capelinha se não for possível em Capelinha aqui em Belo Horizonte eu acho até mais fácil trazer os gestores os vereadores aqui não só de Capelinha da micro região para a gente realizar aqui na Comissão de Saúde porque aqui nós temos condições de trazer um técnico da Secretaria de Saúde do Ministério da Saúde do responsável pela alta e média complexidade e discutir à luz da realidade do que acontece no momento então eu quero cumprimentar e vamos sim fazer essa audiência pública aqui mesmo para que ela possa ser espelho para outras regiões que querem também ter um serviço um centro de tratamento do câncer recentemente tivemos aqui o Moscone lá em Poços de Caldas uma grande cidade com mais de 150 mil habitantes já foi iniciada a construção do Hospital do Câncer lá em Poços de Caldas tivemos aqui o Moscone o vice-prefeito lá de Poços de Caldas e até agora o governo não sinalizou pelo contrário quer tirar o dinheiro que mandou para Poços de Caldas para preparar o projeto arquitetônico foi feito o projeto arquitetônico o governo não deu sequência a um programa tão importante a uma necessidade tão importante do sul de Minas e agora está pedindo o dinheiro de volta de um convênio que foi assinado pelo governo do estado e pela prefeitura de Poços de Caldas então fica aí as nossas homenagens tanto a Poços de Caldas quanto a Capelinha por essa vontade de tratar os seus pacientes portadores de câncer nos seus municípios em votação requerimento do deputado Carlos Pimentas o deputado que estiver de acordo permaneça como estão aprovado devolvemos a presidência ao deputado Carlos Pimentas pela hora deputado Antunes essa iniciativa de vossa excelência aí repercutindo o anseio da comunidade de Capelinha ela tem agora abrigo numa recente modificação dos atos normativos do ministério que permite que haja um braço avançado do CACOM nas regiões desde que esteja na mesma micro ou macro região e isso é uma medida muito sensata porque há anos atrás nós no SUS acabamos com os serviços pulverizados o câncer ele tem que ter integralidade o tratamento assistência do câncer envolve cirurgia quimioterapia radioterapia diversas uma transplinaridade e o que nós tínhamos há 15 20 anos atrás é que existia um serviço isolado de rádio que não falava com a cirurgia então o paciente tinha acesso a rádio mas não fazia química então era muito ruim e o ministério então centralizou os serviços de câncer no Brasil hoje para serem credenciados são os CACOMs eles tem que oferecer todas as modalidades todavia um volume expressivo acho que isso casa muito com a demanda de capelinha um volume expressivo do tratamento do câncer depois de uma rádio ou depois de uma cirurgia quando há o caso é a quimioterapia e a quimioterapia seja oral seja injetável muitas vezes ela é feita em questão de uma ou duas horas no hospital e o paciente volta para casa ambulatorialmente mas volta com os efeitos colaterais com fragilidades o que acontece as pessoas viajam 500 quilômetros muitas vezes moram para tomar dois comprimidos três e voltar para trás então o ministério abriu essa possibilidade sem perder a ideia da integralidade de que haja esses braços avançados só para fazer a quimioterapia então imagina a Santa Casa tem um belíssimo CACOM lá em Montes Claros ela poderia ter um braço avançado de quimio lá em Capelinha isso já está regulamentado esse braço avançado vai preservar que é o mesmo corpo clínico se precisar de uma cirurgia já é o mesmo é o mesmo CNPJ é o mesmo serviço é a mesma equipe é o mesmo prontuário eletrônico para ter esse segmento e essa esse artifício que deve ter um ou dois anos ele está sendo muito pouco utilizado e aqui para Minas ele é muito caro em função das nossas distâncias então queria me somar nesse esforço talvez nesse debate a gente trazer também à luz essa possibilidade desses serviços avançados muito bem muito boa a sua participação nós vamos propor essa audiência pública agora já está já foi aprovada oficialmente eu gostaria muito de que o senhor pudesse nos orientar para a gente fazer esse debate não só específico para a Capelinha mas tendo essa possibilidade de você fazer essas extensões vamos dizer assim uma filial de um cacô que existe em Montes Claros você tê-lo em Januária você tê-lo em Capelinha de Belo Horizonte também na região metropolitana no sul de Minas eu acho muito interessante em boa hora eu tenho outro requerimento a ser apreciado nessa reunião é de um deputado da deputada Geisa que solicita que seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde com a Comissão Extraordinária das Mulheres para debater o projeto de lei 4.637 que dispõe sobre a implantação de medidas e informações de proteção à gestante e partoriente contra a violência obstétrica no Estado esse requerimento já tinha sido aprovado era um requerimento de nossa autoria a data já está marcada para o dia 18 agora então esse requerimento vem apenas complementar que não só ser uma reunião da Comissão de Saúde mas uma reunião conjunta com a Comissão de Mulheres em votação requerimentos deputados que a própria manda esse como se encontra aprovado quatro requerimentos que nós estamos recebendo o deputado Antônio Jorge que seja encaminhado solicitando que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para renovar a frota dos SETES que é o Sistema Estadual de Transporte em Saúde do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Grão Mogol que se encontra em péssimas condições levando aos cidadãos a grande possibilidade de acidente e também aumentando consideravelmente o custo de manutenção para os municípios que compõem o consórcio eu não vejo nenhum problema se nós votarmos nesse requerimento hoje não há nenhum problema então eu vou colocar já diretamente em votação o requerimento do deputado Antônio Jorge os deputados que a própria manda esse como se encontra aprovado do deputado Dalmo Ribeiro o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 e o regimento interno seja realizada a audiência pública da comissão de saúde para debater o surto de conjuntivite que tem se espalhado por todo o estado bem a adoção de medidas para o combate à doença nós vamos receber conversar com o Dalmo porque foi na verdade um surto foi uma epidemia muito rápida já passou mas eu acho que a tese da discussão dele é boa talvez a gente possa modificá-la e fazer um debate de medidas que o estado tem em frente às epidemias deputado deputado dois requerimentos o deputado Aless Santiago que seja realizado a audiência pública da comissão de saúde para debater as más condições da maternidade Odete Valadares bem como a infestação de formigas ocorridas naquela maternidade e do deputado Antônio Jorge que seja realizado a audiência pública para debater as condições da associação sindical dos trabalhadores no hospital de Minas Asteng as inconformidades ocorridas na maternidade Odete Valadares os dois requerimentos mantém a similaridade nós vamos recebê-los e vamos votá-los na próxima reunião muito bem nós temos aqui na nossa mão um relatório de visita dessa comissão ao tribunal de contas eu vou fazer a leitura apenas do preâmbulo da apresentação do relatório e distribuiremos e farei a leitura da conclusão e distribuiremos cópia aos deputados o local visitado foi o tribunal de contas do estado de Minas Gerais atendendo ao requerimento de autoria do deputado Carlos Pimenta a comissão de saúde visitou em 13 de março de 2018 o tribunal de contas de Minas Gerais com a finalidade de debater a questão dos repassos financeiros da área da saúde aos municípios mineiros bem como as atuais dificuldades por que passa o IPSEG participaram da visita o deputado Carlos Pimenta presidente da comissão de saúde os deputados Antônio Jorge e Dalmo Iberda Silva e eles foram recebidos pelo presidente do tribunal de contas o conselheiro Cláudio Couto Terrão e pelo conselheiro José Alves Viana então aqui tem um relatório a conclusão os parlamentares apresentaram a preocupação dos membros da comissão de saúde em relação aos atrasos nos repassos financeiros do governo estadual aos municípios na área da saúde as atuais dificuldades do IPSEG e ao excesso de despesas inscritas em essa pagar por parte da executiva estadual os conselheiros sugeriram a inclusão da saúde na auditoria a ser realizada no executivo estadual a visita portanto foi profícua e abriu caminho para uma colaboração mais efetiva entre os deputados da comissão de saúde e o tribunal de contas do estado de Minas Gerais a presidência nos termos do artigo 297 do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita sua publicação antes de fazer antes de finalizar a nossa reunião eu gostaria de pedir a paciência dos companheiros só para fazer um registro porque nós tivemos recebemos no nosso gabinete e na comissão de saúde a visita da senhora prefeita do município de Bocaiuva a prefeita Marisa de Souza Alves e ela nos passou um relatório acerca da liberação de recursos da saúde do estado ao município eu sei que todos os deputados recebem as mesmas reclamações as mesmas indagações mas eu gostaria de fazer alguns trechinhos dessa desse relatório que a prefeita Marisa nos entregou para mostrar Antônio Jorge para mostrar Bonifácio Mourão que nós chegamos numa situação muito difícil muito complicada no início da nossa reunião eu recebi a correspondência do senhor Bruno Ferreira Costa que é o subsecretário de assessoria técnica legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais prestando informações sobre requerimentos foram mais de 20 requerimentos que foram feitos por 20 deputados diferentes de todos os partidos de todas as áreas reclamando da falta de repasse de recursos e o senhor Bruno Ferreira nos devolve não sei se o senhor prestaram atenção na leitura nos devolve um ofício documentado dizendo que essa casa ela concordou com o o termo de dificuldade financeira que foi encaminhada a casa e que foi apresentada e que foi votada e que a casa estava ciente das dificuldades financeiras do Estado portanto o Estado está fazendo o máximo que pode mas não há nada mais a fazer do que privilegiar alguns pontos principalmente na área de urgência e emergência ou seja devolve para a casa a responsabilidade de que o Estado não está podendo atender nada porque nós concordamos em aprovar o decreto de emergência e calamidade financeira eu deixei para poder fazer esse comentário por último vou mostrar o absurdo que chegou eles não têm sequer a humildade de falar não os repassos não estão chegando à Secretaria de Saúde porque não está tendo dinheiro e tal mas vamos procurar fazer vamos procurar melhorar nada estão falando não vocês receberam a informação a casa concordou com as informações talvez não na sua totalidade porque nós não concordamos nenhum membro da comissão de saúde concordou com o decreto de calamidade financeira do Estado e que está sendo desculpa para o não repasso de recursos à Secretaria de Saúde é um absurdo e eu queria juntando essas duas peças trazer aqui o relatório da Prefeitura de Bocaiúva porque Bocaiúva é uma cidade hoje com quase 50 com mais de 50 mil habitantes e ela é sede de uma micro região que tem mais de 100 mil habitantes inclusive grande parte da zona rural do município de Montes Claros que fica bem próximo à cidade de Bocaiúva esses Montes Clarenses são atendidos na cidade de Bocaiúva pela universalidade do SUS e a prefeita nos traz esse ofício que eu gostaria de fazer a leitura para mostrar o que está acontecendo com a saúde pública principalmente em cidades sede de micro regiões como é lá em Governador Valadares como é lá em Juiz de Fora como é em Montes Claros como é em Capelinha como é em Januária como é em Porteirinha e várias outras cidades com nossos cordiais cumprimentos venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência e aos demais membros da Comissão de Saúde que envide reforços envide esforços junto ao governo do Estado de Minas Gerais objetivando a liberação dos recursos que se encontrem em atraso referente às verbas destinadas ao sistema de saúde do município de Bocaiuva o atual momento financeiro da nação inspira cuidados notadamente para os municípios que por proximidade com os cidadãos são os mais demandados ainda que 200 federativos seja o menos favorecido na divisão do bolo tributário nesse diapasão vejamos os números relativos a saúde pública ofertado pelo município de Bocaiuva e que extrapola as exigências legais aplicando 7% a mais do que exigido pela lei complementar 141 de 2012 que em seu artigo 7º define a aplicação de 15% da arrecadação dos impostos previstos no artigo 156 e dos recursos de que tratam o artigo 156 e a linha B do inciso 1 do capto do artigo 3º do artigo 159 da Constituição Federal o município de Bocaiuva sensível à carência da sua população aplicou no ano de 2017 10.433.005 reais e 72 centavos ou seja 21,67% enquanto legalmente poderia aplicar apenas 15% o que corresponderia a 7.221.717 reais e 99 centavos importa salientar que o estado de Minas Gerais deixou de repassar ao município referente às verbas destinadas à saúde o valor de 8.467.626 reais e 14 centavos dívida composta pelos seguintes rubricas assistência farmacêutica 521.000 reais 369 reais atenção básica 4.487.939 dinheiro para Morão aplicar lá na ponta do serviço é para comprar o remédio é para que o paciente possa chegar lá com a receita falar preciso desse medicamento e ter o medicamento na hora e no dia pagar o PSF pagar os médicos pagar enfim transporte são 4.487.000 média e alta complexidade 2.853.000 dinheiro para o hospital que está lá praticamente quase fechando as portas 2.853.000 vigilância e saúde de 584.685 entretanto ciente do seu dever para o cidadão o município não deixou que a qualidade do serviço para o estado da saúde fosse minorado ainda que em detrimento de outras áreas essenciais ao funcionamento da coletividade que somente não foram mais afetadas em vista do esforço hercúleo da administração para o funcionamento do hospital municipal doutor Gil Alves o município destinou diretamente em 2017 o valor de 6.066.000 e indiretamente com servidores aproximadamente o valor de 1.870.000 as despesas com assistência médica hospitalar em função da ordem e ordens judiciais totalizaram o valor de 291.000 a judicialização sentença do juiz tem que pagar tem que cumprir esse médico tem que atender esse paciente para o transporte fora do domicílio foram destinados em 2017 59.636 desta arte pela relevância do tema reitero o pedido para que vossas excelências se empenhem esforço junto ao governo do estado de Minas Gerais para que as verbas retidas sejam imediatamente liberadas para o município de Bocaiúva sob o risco de completa inoperância do sistema de saúde certa atenção e presteza apresento protestos de elevada estima e consideração Marisa de Souza Alves prefeita municipal e esse ofício eu o recebi no dia 26 de março de 2016 então eu queria dizer a prefeita Marisa que nós vamos encaminhar esse documento da senhora ao secretário de saúde muito embora eu não tenha muita esperança de que ele venha a ter essa essa presteza imediata na liberação dos recursos mesmo porque o estado deve aos municípios hoje mais de 4 bilhões mas nós também estaremos enviando o documento da senhora prefeita de Bocaiúva ao tribunal de contas do estado de Minas Gerais para que ele tome consciência do esforço que a senhora está fazendo exemplo com certeza absoluta do esforço de todos os prefeitos de Minas Gerais estaremos encaminhando o documento da senhora ao ministério público do estado de Minas Gerais na mão do procurador geral do ministério público e estaremos encaminhando esse documento também ao poder judiciário ao presidente do tribunal de justiça mostrando o esforço que Bocaiúva está fazendo e de uma certa maneira o esforço que todos os prefeitos os esforços que todos os prefeitos estão fazendo e mostrando aí a dificuldade que está passando agradeço a prefeita Marisa e nós vamos cumprir a nossa obrigação dando ciência aqui por direito do trabalho maravilhoso que a prefeitura de Bocaiúva faz pela saúde pública daquele município cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a visita ser realizada ao procurador geral do ministério público na próxima terça-feira presta atenção na próxima terça-feira às 10 horas da manhã nós estaremos fazendo uma visita ao procurador geral do ministério público de Minas Gerais e para a próxima reunião ordinária quando teremos a apresentação do relatório quadrimestral pela Secretaria de Saúde em cumprimento da lei federal número 142